Vamos começar a falar de esporte. Olha, ontem o torcedor gremista passou novamente um sufoco. O time precisava vencer o Flamengo para tentar chegar mais uma vez próximo à saída do rebaixamento. Não aconteceu. Ficou no empate. Bom, pior, quase perdeu. Bom, após o jogo, o treador Wagner Mancini falou sobre a partida. Lógico que todos nós entramos em campos para vencer a partida, né? Que era o nosso objetivo inicial. Mas diante de tudo aquilo que foi visto no jogo de hoje, um ponto acabou sendo importante para a gente. E talvez esse ponto seja aquele diferencial lá no final do campeonato. Nós temos que acreditar, nós temos que ter a cabeça fria nesse momento, saber analisar aquilo que foi o jogo, saber enxergar os erros de arbitragem mais uma vez. A expulsão, de certa forma, pesou muito, porque nós tivemos ali 10 a 15 minutos onde a equipe demorou um pouquinho a se reencontrar no jogo. Mas ela foi lá, empatou e teve chance para virar a partida também. Então, nesse sentido, a gente sai fortalecido porque nós tivemos uma reação. É óbvio que um ponto não estava nos planos. A gente queria somar os três para que a gente fosse lá para a Bahia numa situação um pouco diferente, mas não muda nada daqui até o final. Nós vamos lá para a Bahia, da mesma forma, pensando numa vitória, assim como no jogo do São Paulo, do Corinthians e do Atlético Mineiro. Então, resumidamente, não foi o que nós esperávamos, mas, acima de tudo, a gente sai fortalecido pela reação. Os atletas estão de parabéns, porque em 20, 25 minutos, eles acabaram decretando um empate que ninguém mais esperava. E o Grêmio foi lá, lutou, buscou, foi valente, mais uma vez teve brilho. E isso nos enche de orgulho, porque nós sabemos que para essa reta final vai ser muito importante essa postura da equipe em campo. Quem também falou sobre a partida foi o presidente do Grêmio e também o diretor de futebol. Olha, eles colocaram a culpa na arbitragem. Vamos acompanhar a fala do presidente e, na sequência, do diretor de futebol, Denis Abrão. A situação é diversa. Nitidamente, a adversidade que causou foi a arbitragem. Nós temos passado por uma situação muito constrangedora na arbitragem brasileira. Pouco recebi uma notícia aqui, que a arbitragem brasileira não publicou os áudios do VAR nas decisões de campo no jogo do Bahia e Cuiabá. O que esconder de um juiz que tem uma missão pública de julgar lances? E aqui, hoje, nitidamente, nós fomos prejudicados de uma maneira muito violenta no lance que não cabia nem cartão amarelo, porque foi um lance de choque, não foi um lance de mão nem nada. Nem sei se a arbitragem causou problema, porque recebi a informação de todos aqueles que estavam no entorno ali, que o quarto árbitro gaúcho é que fez, na verdade, a lambança, que fez aquilo que foi a denúncia do lance e o avaliou equivocadamente. Quando a arbitragem brasileira tem uma ferramenta como tem o VAR, não consegue responder publicamente suas decisões, faz uma informação oficial ao Grêmio, no lance do Jeromel no pênalti, lá no Grenal, de que o lance era inconclusivo, todo mundo vendo, e quando consegue admitir, confessadamente, que a arbitragem responsável por duas avaliações, a de campo e a do VAR, com toda a tecnologia, foi pênalti no Elias, lá no América Mineiro, resultados que poderiam ter sido outros, o que você pode esperar da arbitragem brasileira hoje? Comprometeu. Comprometeu o julgamento do jogo, comprometeu a competição, comprometeu o seu resultado, comprometeu a classificação e gerou um enorme prejuízo. Ele, ainda mais, se torna obscura as suas decisões quando não faz uma divulgação em relação ao jogo do Bahia. Cabe perguntar aqui, porque aqui, além de tudo isso, o que mais aconteceu no jogo aqui foi o seu picoteamento. foi a sua interrupção em toda hora. O jogo foi paralisado sistematicamente. Até qualquer lance do VAR demorava três, quatro minutos e um desconto de apenas cinco. O Grêmio já está tomando suas providências, faz todas as denúncias que tem que fazer, mas cabe aqui fazer esse registro, porque é o que cabe. Se alguma coisa, já que tu colocaste que isto foi uma adversidade, o que caracterizou bem a adversidade nesse jogo e foi responsável pelo resultado, se chama arbitragem brasileira. Trio catarinense, pagiado aqui em Porto Alegre por um quarto hábito gaúcho e por um VAR que fica cercado de toda a sua proteção na cabine, que a gente nem sabe quem é. Acho que cabe fazer esse registro aqui em nome do Grêmio, porque, sinceramente, os nossos problemas nós assumimos, as nossas dificuldades nós assumimos. Estamos tentando resolvê-los e principalmente porque estamos numa situação de muita dificuldade e reconhecemos isso, mas estamos vivos e vamos até o último momento. Mas se lutar contra terceiros que não são preparados tecnicamente mesmo, que possam ser revisados tecnologicamente, aí, meu amigo, a coisa fica difícil. Então, Zé Alberto, a adversidade que tu viu aqui em relação ao Grêmio não foi apenas o resultado, mas foi da arbitragem brasileira que não é apenas esse episódio aqui. Eu coloco em parelho. Boa noite, Rafael. Boa noite, ouvintes. Uma resposta a todas as perguntas inconclusiva. A tua pergunta, a minha resposta é inconclusiva. Faça outra pergunta. Esta está inconclusiva. Seu resultado de uma arbitragem, de um VAR... Agora, se você quiser falar de futebol, nós vamos falar de futebol. O Grêmio foi tremendamente prejudicado novamente. O Grêmio, com 10 homens, suplantou um grande clube com uma grande força junto à CBF. E o Grêmio, com 10 homens, tendo um jogador expulso depois de ter um jogador do Flamengo chamado os dias de FDP quatro vezes durante o jogo, se é comprovado e não aconteceu. Nem amarelo esse cidadão tomou, para não dizer outra coisa. Nem amarelo ele tomou. E aí o jogador do Grêmio sai na frente da jogada, o jogador se atira e ele bota o jogador do Grêmio para a rua. Inconclusivo. Pênalti no Granal. Inconclusivo. Falta do Cortes no atacante do Atlético Mineiro, com o Mineirão lotado depois de ter anulado um gol do Borja. Legítimo. Inconclusivo. Grêmio e América. Pênalti. Aí não foi inconclusivo. Perdão, desculpe. Aí eu estou me equivocando. Aí a ouvidoria disse que foi pênalti. Ah, que bacana. E esses pontos, onde é que estão? O Grêmio perdeu os pontos? Sei que amanhã vão dizer que isso é choro de perdedor. Porque vocês têm alato o dia inteiro e eu não tenho. Só que o Grêmio, ele é centenário. O Grêmio é campeão do mundo. O Grêmio é campeão da América. O Grêmio não vai cair para a segunda divisão. O Grêmio deu provas hoje que é um fenômeno. E os adversários estão com medo do Grêmio. E eu nem sei quem vai apitar na Bahia, mas eu lhe desejo muita sorte, senhor juiz. porque não brinque com a história do futebol brasileiro. Seja correto. Apite a lei do jogo. Não inventem. Não sofra as pressões que o juiz de último jogo sofreu. seja sério. Seja honesto, como eu considero quase todos os árbitros. Agora, hoje, quando eu vi um cidadão tomar uma decisão de maneira desonesta, eu tenho que mostrar a minha indignação. E eu sinto ter que dizer isso. Eu fico muito chateado em ter que falar isso, porque eu não estou buscando desculpa para a derrota. O meu time não foi derrotado. Os meus jogadores foram homens para caramba. E não vão derrubar o Grêmio. O Grêmio não nasceu ontem. Esse papinho coordenado, cooperativado, cooperativismo malandro, bagaceiro, sujo, de dizer que o jogo estava jogado, que o Renato era gremista. O Renato é profissional, gente. Para que isso é bobagem. Para que isso é bobagem que o Renato é gremista. O Renato pode ser gremista depois do jogo. Durante o jogo, ele é profissional. E tem gente, uns otários, que caem nesse papinho trouxa aqui. só que eu sou homem velho no futebol. Eu já vi tudo acontecer. O time do Renato jogou de acordo com o Renato, profissional, que nem ele é. Simples assim. Agora, dizer que tinha, isso aí tudo é jogadinha ensaiada, que é muito velho e porco. É muito velho e porco. Isso é subino. Isso é leviano. E eu me responsabilizo de tudo que eu estou dizendo aqui, viu? E se quiserem, provas, é bom que não queiram, hein? Vai aparecer coisa de um monte de gente aí que não vão gostar. E eu não tenho medo de ninguém, nem de nada. Porque eu estou aqui de cara aberta, de peito aberto e continuo com o cabelo no peito. E o Grêmio é muito grande para sofrer essas injustiças que estão sofrendo. E se vocês não estão vendo é porque não querem. Agora, eu, mostro todos os erros que aconteceram. E nenhum de vocês, nenhum de vocês, dizem para mim que eu estou errado. Ao menos, não disseram para mim as vezes que eu questionei. Denis, talvez eu tenha me perdido no meio da resposta, mas, diretamente, a sua mensagem é voltada para a arbitragem sobre o lance do Flamengo ou é para a imprensa? e qual foi a decisão desonesta que você fala? Não, Matheus, Matheus, desculpe, queridão. Nossa, eu não fui, não fiz nenhuma colocação contrária à imprensa, a imprensa está no seu papel, ela faz as colocações que tiver interesse de fazer. Quem sou eu para pautar a imprensa, rapaz? Eu não pauto ninguém. Eu pauto a minha vida, eu pauto a minha conduta, eu pauto a minha moral, eu não pauto a imprensa. Quem sou eu, rapaz? Sou muito pequeno, vocês são muito grandes, eu sou pequeno. Agora, eu tenho moral e tenho ética e ninguém vai me colocar em desabono contra nada. Tudo que eu digo aqui eu me responsabilizo. Desculpe, mas eu não entendi a tua pergunta. Então, só voltando, só queria saber se era para a imprensa. Eu queria saber qual foi a decisão desonesta que você citou no meio da resposta anterior. A decisão desonesta? Do quarto árbitro em relação à expulsão do jogador do Grêmio. Foi ele que expulsou o jogador do Grêmio? Simples assim. Foi ele que expulsou o jogador do Grêmio? O jogador do Grêmio sequer deu ou fez menção de dar cotovelas em alguém? É só olhar o lance. Não, aliás, Matheus, você não está fazendo juízo de valor, você não está julgando, nem afirmando, nem dizendo. Eu é que estou dizendo que não foi nada. Eu é que estou dizendo que o árbitro não foi honesto. No lance. Foi desonesto. E o Vitinho passou o jogo inteiro mandando o juiz para tudo que é lugar e não aconteceu nada com o Vitinho. Isso aí a gente escuta, nós escutamos. Eu não sei se você estava no campo, mas quem estava no campo escutou. Foram mais de três vezes. Agora, vamos falar de futebol um pouquinho. Meu time com dez homens foi um time de homens valentes, que nos enche de orgulho. O torcedor do Grêmio deve estar orgulhoso dos seus jogadores. Eu estou. E quem pensa que o Grêmio hoje caiu para a segunda divisão está muito enganado, gente. O Grêmio renasceu. E outra, o Grêmio teve a ponto de fazer o terceiro gol ou o quarto. Tem um lance no Ferreira que é discutível e tem uma cabeçada que se o Borja toca nela é gol. Com dez contra onze da modesta equipe do Flamengo que nem dizia todos durante a semana. Modesta equipe. Time reserva do Flamengo que a maioria deles é titular em qualquer clube do Brasil. E você já sabe, né? Para comentar essa situação do esporte a gente chama o Eric Oliveira que traz outras notícias para a gente. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa quarta-feira para ti e para todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Notícias. E que noite complicada do Grêmio ontem na terça-feira entrava em campo na arena para enfrentar o Flamengo com a necessidade absoluta em vencer o jogo e em conquistar três pontos para amenizar a sua situação dentro do Campeonato Brasileiro na tentativa de escapar da zona do rebaixamento faltando cinco rodadas para o final. E o Grêmio fracassou. O Grêmio ontem tropeçou diante do Flamengo precisava vencer acabou ficando no empate em dois a dois que até foi comemorado por alguns gremistas que ainda acreditam que o Grêmio tem a possibilidade de estabelecer uma reação dentro da competição e do Brasileirão um pontinho com o Grêmio dentro da própria partida se reinventando e indo em busca do resultado. O Grêmio ficou ontem no dois a dois contra a equipe do Flamengo e eu vou direto para o resultado porque em termos de tabela de classificação o Grêmio se encontra em uma situação delicada. Claro que nós tivemos o jogo anterior o jogo entre juventude e também atlético goianiense em que o empate foi bom para o Grêmio. Então o Grêmio entrava em campo sabendo que se vencesse ficaria a poucos pontos a questão de pouquíssimos pontos da diferença o Grêmio se tivesse vencido tinha 35 e ia 38 poderia ficar apenas dois de diferença do Juventude que nesse momento é o primeiro fora do Z4. Mas o Grêmio tropeçou. Mais uma vez aliás com méritos o Grêmio tem se esforçado para ser cambaleante durante todas as rodadas e por mais que alguns até imaginassem que era possível que ainda é matematicamente possível o Grêmio sair dessa situação incômoda da zona da degola do desespero do inferno que é o rebaixamento eu imagino vejo um Grêmio que comete os mesmos erros e eu quero deixar isso explícito a tabela de classificação do Grêmio o Grêmio hoje se encontra na 18ª colocação com 36 pontos depois o Esporte Recife e a Chapecoense o Esporte Recife tem 33 e a Chapecoense tem 15 pontos esses dois para mim já estão rebaixados agora a Grêmio e o Bahia com 37 o pessoal diz o Bahia é o adversário do Grêmio o Bahia está dentro da zona do rebaixamento então supera o Bahia e cai mesmo assim supera o Bahia e cai como 16º colocado do Brasileirão o adversário nesse momento posso até considerar que o Bahia é sim adversário direto tanto é que o Grêmio tem uma obrigação mais do que nunca precisa vencer esse jogo em Salvador que acontece na sexta-feira às 19h porque se o Grêmio não conseguir superar na Fonte Nova o time do Bahia o Grêmio assina o rebaixamento pela terceira vez na história do clube o Atlético-Eraniense tem 41 pontos o Juventude tem 40 os dois fora dos E4 esses sim são adversários do Grêmio no entanto o Grêmio não tem mais confrontos contra esses adversários então o que a torcida tem que se apegar ao improvável ao empoderável o Grêmio agora tem que torcer o Grêmio agora tem que torcer para tropeços tanto do Juventude como do Atlético-Eraniense e fazer a sua parte agora o Grêmio tem quatro partidas eu falei e mencionei o jogo contra o Bahia é inevitável a vitória ela precisa acontecer porque se o Grêmio chega a tropeçar contra o Bahia e eu considero um resultado adverso o empate também a derrota o Grêmio assina e carimba e sela o seu terceiro rebaixamento o Grêmio precisa vencer depois sim o São Paulo o jogo contra o São Paulo acontece na semana que vem na quinta-feira às oito horas jogo na arena isso vai ter torcida ou não no estádio é também uma grande confusão em termos jurídicos o Grêmio já tem se posicionado mas isso é um outro debate eu quero falar em relação ao jogo porque foi uma partida mais uma vez até para quem imaginava que o Renato ia entregar o jogo é um profissional ele mesmo foi questionado indagado na coletiva a esse respeito e disse não, eu sou profissional mas aí quem conhece o futebol sabe que algumas coisas elas parecem que ganham um peso muito maior do que é um ano do que é uma temporada e alguns objetivos do Flamengo eu sinceramente esperava que o Renato esperava no sentido de imaginar imaginava que o Renato fosse facilitar para o Grêmio e não foi o que aconteceu o Renato não facilitou para o Grêmio por mais que naquela comemoração aliás eu não posso dizer que foi uma comemoração mas no momento em que Vitinho faz gol o Renato não comemora com aquela expressão de respeito ao Grêmio coisa que não aconteceu naquele 4 a 0 eu até posso entender que ali o profissional prevaleceu a lembrança do ídolo mas a torcida do Grêmio está indignada eu falo isso com clareza porque o Grêmio precisava vencer o Flamengo estava na projeção uma vitória contra o Flamengo e o Renato não facilitou o Renato não deu de mão beijada o resultado tanto é que o Flamengo por pouco não conquistou os 3 pontos se não fosse pela individualidade do Ferreira aliás o Ferreira desde o início do ano com muitas críticas da própria torcida se não fosse o Ferreira o Grêmio não teria sido campeão gaúcho e também não estaria com possibilidade de chegar agora nessa reta final com chances de escapar do rebaixamento porque ainda há essa possibilidade por mais que eu particularmente não acredite nisso Borja mas o Grêmio enfrentou um adversário que fez um enfrentamento buscando o resultado o Grêmio encontrou um Flamengo que mesmo que não tivesse o seu time titular a Rascaeta jogou uma boa parte do segundo tempo com o Pedro nomes até um tanto quanto desconhecidos mas que mostraram serviço o próprio Vitinho entrou em campo com fome de gol o Flamengo não entregou de bandeja para o Grêmio por mais que todo mundo imaginasse que isso ia acontecer e o que significa isso nos termos de idolatria é o Renato a cada momento que passa se torna um pouco menos ídolo é o maior da história do clube e ainda permanece sendo porque as conquistas elas não se apagam mas é uma marca e aliás todo mundo computa também com uma participação muito grande uma porcentagem muito grande do Renato se a confirmação acontecer desse terceiro rebaixamento quem assina embaixo também junto com o Thiago Nunes com o Luiz Felipe Scolari e agora com o Wagner Mancini que eu considero praticamente fracassado o trabalho do Wagner Mancini em frente ao Grêmio assinam embaixo esses três e também o Renato Portalupe nesse terceiro rebaixamento do Grêmio que vai se consolidando tudo pode acontecer eu não tenho bola de cristal nem a torcida do Grêmio nem a do Internacional mas até o momento o Grêmio precisa fazer algo que não fez durante todo o campeonato que é vencer três jogos minimamente três jogos e talvez tenha que empatar um dependendo da régua do Juventude e também do Atlético Goianiense muito bem Leandro vamos falar sobre Internacional porque depois da bomba que foi na terça-feira da saída de Paulo Paixão coordenador da preparação física do Internacional multicampeão consagrado com a camisa colorada e com um passado recente que tem marcas carimbadas de títulos importantíssimos com o clube depois da sua saída e todas as polêmicas que envolveram o grupo de jogadores o Inter agora vai ter a oportunidade de provar o contrário do que disse Paulo Paixão ontem nós falamos muito a esse respeito nós comentamos sobre o que disse o Paulo Paixão sobre o áudio vazado chamando abre aspas enganador fecha aspas o Bosquilha fato é que Bosquilha e aqui é opinião própria não está jogando nada no Internacional talvez até se imaginasse que ia jogar alguma coisa mas não está jogando nada o conteúdo do que disse o professor Paulo Paixão até questionava acerta erra imagino que uma parte da torcida até pode compreender que ele estava certo em alguma medida porque o que ganhou o Patrick o que ganhou o Dourado o que ganhou o Cuesta esses três que foram citados que deveriam fazer uma permuta uma troca o que ganharam com o Internacional nada então em tese em teoria o Paulo Paixão acerta mas o tom desse diálogo que foi feito de forma pessoal com seu amigo particular privado e que acabou vindo a público vazado a forma como foi comentado sobre esses três nomes e aí colocando o grupo de jogadores no mesmo bolo de que o Inter tem jogadores que primeiro não tem qualidade para estarem ali brigando por títulos e lá em cima ele fala o campeonato do Inter é oitava não na colocação o tamanho do Inter não aceita essa mediocridade não aceita oitava colocação mas espera um pouquinho o Internacional está disputando o campeonato brasileiro e apenas o campeonato brasileiro desde a metade do ano porque Miguel Angel Ramirez fracassou e comprometeu a Libertadores e comprometeu a Copa do Brasil e ficou só com o campeonato brasileiro o Inter não vai ter a capacidade de conseguir uma vaga direta em Libertadores e até a vaga preliminar para mim eu já considero como algo que o Inter não tem que ir lá fazer uma grande comemoração porque vaga indireta a Libertadores ou seja para disputar a Libertadores nós vimos como foi com o Grêmio no início desse ano é muito complicado o próprio Corinthians tem alguns episódios que acabou fracassando a Prelibertadores o Inter não está a par dessa mediocridade sétima ou oitava colocação e aqui eu fico discutindo o que disse o Paulo Paixão no conteúdo e não estou aqui para dizer se ele acertou ou não a torcida do Inter tem falado muito nesse sentido o Paulo Paixão é uma perda muito grande para o departamento de futebol e da comissão técnica e também do próprio clube por quê? porque tinha uma função de fazer esse diálogo com os jogadores e também com a direção Alessandro Barcelos que se viu com a sua figura um pouco enfraquecida depois das suas escolhas no início da gestão da saída do Abel e toda aquela confusão que aconteceu hoje o Internacional entra em campo podendo reverter esse quadro e o grupo de jogadores pode mostrar que Paulo Paixão estava enganado porque o jogo hoje é decisivo para o Inter encara o Fluminense no Rio de Janeiro no Estádio Maracanã para todo o Rio Grande do Sul com transmissão às 21h30 Fluminense e Internacional os dois que dividem brigam pelos mesmos objetivos a vaga Libertadores o Fluminense nesse momento é sétimo colocado com 48 pontos e o Internacional aparece como o oitavo com 47 pontos é apenas um de diferença ou seja quem vencer hoje vai assumir a sétima colocação que visando a Libertadores mas com o olhar da Copa do Brasil e da Libertadores também com o Flamengo e com o Palmeiras com o Porco que se enfrentam no sábado tem a decisão da Copa do Brasil se o Galo Mineiro for campeão essa sétima posição coloca o time que estiver na sétima posição na Libertadores está dentro da briga então o Inter precisa vencer o jogo acontece 21h30 no estádio Maracanã é um jogo importantíssimo é o momento do Inter conseguir referter a situação muito bem Leandro hoje estaremos conversando com o Vini marcou o gol número 100 dessa temporada 2021 do Atlântico já com o adversário definido encara a MF de Marau com inúmeras discussões depois daquela agressão que aconteceu do jogo entre Guarani de Espumoso e a MF depois de um longo período de paralisação do campeonato jogaram na segunda-feira e a MF na prorrogação venceu por 2x1 e é o próximo adversário do Atlântico nas quartas de final muito bem Leandro nós voltamos a falar mais amanhã e hoje quarta-feira a grande decisão da final da primeirona a partir de agora tudo é São Mateus e joga bonito Bagnar Erechim vai parar no Caldeirão do Galo eu convido todos vocês para acompanharem no arroba Grupo Bom Dia a grande decisão da primeira divisão um abraço para ti Leandro boa quarta-feira a todos e voltamos amanhã tchau tchau